E moradores da Ocupação Nova Vitória tomaram as principais ruas de Guarulhos na região metropolitana de São Paulo para cobrar do poder público políticas de habitação. A reportagem é de Marta Raquel. A concentração do ato foi na Praça Getúlio Vargas, no centro de Guarulhos. Moradores da Ocupação Nova Vitória e integrantes de movimentos sociais se uniram em busca de um sonho. Moradia digna para milhares de famílias. A gente precisa de uma moradia digna, a gente necessita de ter um lugar digno. Essa noite o frio foi tremendo. Ninguém sabe o que é morar dentro de um barraco e a gente tremer de frio dentro do barraco. Agora você imagina quem está lá no Nova Vitória, que nenhum barraco perfeito tem. Está lá só na lona, no chão. Para chamar a atenção do poder público, eles marcharam até a prefeitura da cidade. O objetivo era cobrar do prefeito Gustavo Henrique Costa, conhecido como GUT, do PSB, políticas de moradias populares na cidade. Hoje nós temos aproximadamente duas mil famílias já no terreno, atualmente em barracos precários, de madeira ou de lona. E o que a gente quer é que a prefeitura de Guarulhos haja para garantir que as moradias definitivas sejam construídas para essas famílias. A gente está vendo que da parte deles não tem interesse nenhum em ajudar o pobre. Nesse quesito, a gente pede para ele vir até nós e conversar. Estamos aqui numa manifestação pacífica, querendo apenas uma reunião com ele. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.